Quando alguém perguntar pra vocês por que que é etc, fala o nome desse cara É, pode não falar Não, vocês são três, vocês podiam inventar um nome não, porque o meu nome não é Dudu É tipo calibre É, não, a gente pensou nisso, mas... Mas eu prefiro ficar com estamos todos chapados É, muito bom Ou como diz um amigo meu, estilo, tendência e cultura Nessa vibe é isso, cada programa que vocês fossem fala uma parada Ou o nome, ou o que era isso aí, cada um pra caralho, cada um fala Igual o Di, o Di do NX0 ele tinha que dar bronca nos programas que ele falou Gente, NX0 é Nexo Zero A galera achava que era só uma sigla aleatória Não, mano, eu pensei no nome pra caralho É Nexo Zero, tá vendo? É Nexo Zero É, a gente explodiu aqui Pois é, ele ficava puto quando o Nego falava isso, ou eu não sabia o que tinha significado Pô, eu também não sabia, você me falou agora Aí, tá vendo? De nada de NX0 É, o Di Ferreiro É, o Di Ferreiro Acho que você tem que vir no VoxLab aí Pode vir de helicóptero Já tinha que ter uma pista aqui Você liga pra ver se tem agenda É, é assim não É, a gente dá um jeito, a gente aperta aqui uma data Espera receber o convite aí Não é bagunça A gente aperta aí uma data aí A gente aperta